Olá, está começando mais um Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Laura Gelbert. Abrimos esse destaque falando do Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado nesta quarta-feira. Mais de 40 agências da ONU divulgaram um comunicado dizendo que uma década após a adoção da Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, alguns avanços foram alcançados, mas muitos desafios persistem. Segundo cálculos da ONU, existem atualmente cerca de 370 milhões de indígenas em 90 países. Eles são menos de 5% da população global, mas representam 15% das pessoas mais pobres do mundo. As agências da ONU dizeram que apesar de todos os avanços conquistados com a Declaração, os indígenas continuam sendo discriminados, excluídos e marginalizados em várias nações. A ONU News conversou com uma especialista em Direito Indígena no Mato Grosso do Sul, que falou sobre a situação no Brasil. E você pode acompanhar a entrevista feita na página e nas redes sociais da ONU News em português. E falamos agora sobre a chegada da Força de Proteção Regional ao Sudão do Sul. O chefe da missão da ONU no país, David Shearer, afirmou que a chegada dos primeiros soldados dessa força vai permitir que os capacetes azuis da UMIS possam patrulhar áreas inseguras. O Conselho de Segurança aprovou no ano passado o envio da Força Especial, que deve ter no máximo 4 mil soldados. Nessa primeira fase, 120 militares do Batalhão de Ruanda chegaram ao Sudão do Sul durante o fim de semana. Em Juba, capital do país, o chefe da missão da ONU disse que, com soldados adicionais, a UMIS vai poder executar mais tarefas relacionadas ao seu mandato de proteger civis e construir uma paz duradoura. Apesar do acordo de paz, assinado em 2015, o Sudão do Sul voltou a ver conflitos internos entre forças rivais leais ao presidente Salvaquir e ao ex-vice-presidente Riek Machar. Desde o início do conflito no Sudão do Sul, em dezembro de 2013, cerca de 4 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de suas casas por causa da violência. E do Líbano, o Acnur nos conta uma outra história sobre refugiados. Uma ONG libanesa, chamada Birth and Beyond, algo como Nascimento e Depois, está trabalhando com a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, para garantir que recém-nascidos das famílias libanesas mais pobres e de refugiados possam receber os cuidados de qualidade que merecem. O Acnur afirmou que cerca de 12% dos bebês que nascem de mães refugiadas no Líbano precisam de cuidados neonatais intensivos, mas o alto custo impede que muitos tenham acesso. Cerca de 60% dos bebês que você está vendo nesse hospital no vídeo são refugiados. O Acnur cobre 90% da conta hospitalar e a ONG cobre o resto. E com essa notícia vamos chegando ao fim desse destaque, mas não sem antes falarmos dos nossos campeões de audiência nas redes sociais. Quarta-feira, você já sabe, é dia de quarta de empregos. A de hoje já está publicada com vagas em quatro países de língua portuguesa. Angola, Cabo Verde, Brasil e Guiné-Bissau. Mas há também vagas disponíveis nos Estados Unidos. No Twitter, o post mais acessado foi nosso boletim para TV sobre a situação na Venezuela. E continue acompanhando nossa transmissão ao vivo do Jornal da ONU para o rádio pelo Facebook Live. É todo dia, por volta das 11h30 da manhã, horário de Nova York. E terminamos aqui mais um Destaque ONU News. Obrigada a todos vocês que nos acompanham em todos os lugares do mundo, mas hoje vai um abraço especial a você que nos faz companhia aqui em Nova York. Uma ótima quarta-feira a todos e até a próxima!